Como é ser diretora e representante da Unesco no Brasil? É uma atividade profissional que eu gosto muito, me sinto sempre muito feliz e gratificada porque nós trabalhamos com temas como educação, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, cultura, comunicação e informação. Os temas do nosso mandato são muito abrangentes e permitem que a Unesco possa contribuir para ajudar o Brasil a atingir a agenda de desenvolvimento sustentável que quer construir um mundo melhor para todos e cujo mote principal é não deixar ninguém para trás. De acordo com as pesquisas, estima-se que 763 milhões de pessoas não moram nas cidades onde elas nasceram. Por causa de vários fatores, alguns deles são guerras, pouco alimento ou água. Você acha que esse número poderia ser menor se todos os lugares tivessem pelo menos uma boa qualidade de vida? É, na verdade, esse é o sonho de um mundo ideal, em que todas as pessoas possam continuar no lugar onde elas nasceram e não precisam sair por guerras, ausência de alimentos ou perseguições étnicas ou raciais ou políticas. Então, eu acredito que se o mundo pudesse construir condições melhores de vida para todos, não teríamos tantos migrantes. De acordo com as pesquisas, apenas 1% dos refugiados frequentam a educação terciária. Como esse número poderia mudar? Se nós tivéssemos um esforço coletivo dos países no sentido de acolher os nossos imigrantes, mas também os migrantes internamente, nós poderíamos aumentar esse número. Você acha que, ao longo do tempo, houve uma mudança, no ponto de vista das pessoas, sobre os estrangeiros? Eu acho que o ideal é que todas as sociedades e os países se abram para a diversidade cultural, para o respeito à diferença, para a tolerância e acolham bem os migrantes e os estrangeiros que chegam nos seus países. E aí E aí E aí E aí Obrigado.